Parece chorar Mas no fundo de tudo O olho solar Sabe não cegar Não subir Dissipado em sombra e mar Em si Parece querer Mas atrás das palavras Dor e prazer Pode não haver Mais que o som Concentrado em voz Em serio Parece trair Seu dom de monolito Pois se desfaz Mas depois de ruir O granito que jaz Parece medir Mas Mas Vertical Feito Menir No Paz Música Parece compor Lírio Melancolia Laivo Traivo Lamor Feito Malador Ilusão Tudo em si É mais que amor É mais que amor Canção Parece trair Seu dom Seu dom Seu dom de monolito Pois se desfaz Mas depois de ruir O granito que jaz Parece medir Mas Vertical Feito Menir Em paz Mais No De Ele 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 Amém. Amém. Amém.